Hoje eu não ia lançar nenhuma matéria, pois estou produzindo alguns documentários diferentes aqui para o canal. Mas as atualizações do conflito na Ucrânia não pararam. Eu tenho um sistema automático que pega as atualizações nas mídias que eu falo todo dia, que são a Sky News, The Guardian, BBC, CNN, Al Jazeera, Sputnik, RT News, Telegram e vários outros jornais que soltam basicamente as mesmas notícias. E aí eu vi uma chamada dizendo que um caça americano foi para o espaço. E olha que nas duas últimas matérias eu já tinha falado que Putin estava tentando arrumar uma série de motivos para culpar o Ocidente pela Rússia ter sido invadida, dizendo que Zelensky jamais conseguiria sozinho. Putin quer provar que soldados do OTAN estão operando os equipamentos que possibilitaram a entrada dos soldados ucranianos como lançadores de mísseis, tanques e caças. E hoje vendo essa notícia do caça americano destruído, me deu um frio na espinha. Sendo assim, decidi lançar a matéria e falar dessa notícia. Além disso, saiu a informação que Putin conseguiu colocar o Ocidente em xeque e está de frente com a possibilidade de forçar a rendição da Ucrânia. Eles podem, inclusive, alcançar esse triunfo ainda essa semana, segundo analistas ocidentais. Eu vou explicar o que a Rússia fez para conseguir essa posição. E tem mais um problema que está tirando o sono de Putin. Existem traidores sendo descobertos no governo e ele está se sentindo ameaçado. Eu vou mostrar o que foi preso agora e que provavelmente você já conheça. Tem também uma notícia que diz que os Estados Unidos correm o risco de uma explosão nuclear em um dos seus portos. Sendo prováveis os portos de Baltimore, Nova York, Nova Orleans, Seattle, Miami ou Los Angeles. Eu vou falar sobre esse assunto que deixa o governo Biden em uma situação desfavorável no movimento geopolítico atual. Por fim, saíram números que mostram a aliança entre Rússia e Coreia do Norte funcionando a todo vapor. Com um fornecimento monstruoso de armamento de Kim Jong-un para Putin. O que deixou a OTAN preocupada e com toda razão. E para terminar, tem o fato de que analistas ocidentais estão desconfiando de Belarus. O ditador do país encostou mais soldados na fronteira com a Ucrânia. Igualzinho de quando Putin encostou suas tropas e o mundo duvidou que ele ia invadir. E lembra que acabei de falar que a Rússia colocou a Ucrânia e o Ocidente em xeque? Pois é, existe a desconfiança de uma jogada ensaiada que assim que Putin neutralizar as forças de Zelensky e bombardear o que resta de soldados dentro do seu território, Belarus invade e o conflito chega ao fim. Eu vou mostrar a justificativa desses analistas, mas enquanto isso, comenta aqui se você acha mesmo que Putin conseguiu tanta vantagem nessa última semana de conflito pelo que você tem escutado na mídia. Aliás, você acha que foi um tiro no pé Zelensky dividir suas forças entre se defender da Rússia e invadir o país? Será que Putin preparou uma armadilha, sendo capaz de esvaziar as cidades conquistadas e bombardear os soldados ucranianos que tomaram mais de 100 assentamentos russos? Agora sobre esses números que aparecem aqui embaixo, anotem eles durante o vídeo, que eles formam uma senha de 10 dígitos que vão permitir que você resgate gratuitamente um prêmio nessa semana. E junto desse prêmio, uma cota em um bolão da Mega Sena, do concurso que corre nesse próximo sábado, dia 31 de agosto de 2024. Quem não quiser participar, basta não anotar os números. E no final do vídeo, eu explico como você resgata sua cota da Mega. E respondendo a pergunta de muita gente, quem não mora no Brasil ou não é brasileiro, pode participar também. Esse é um presente meu para todo mundo do canal, beleza? Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito. Mas muito obrigado pela força de sempre. Vou falar rapidamente da Venezuela, porque não falo muito sobre eles. E o negócio está muito feio lá. Um mês depois da eleição presidencial que aconteceu no dia 28 de julho, as pessoas estão nas ruas, tanto dentro quanto fora do país, exigindo que as autoridades eleitorais publiquem logo as planilhas com os votos. Isso porque o governo que está nas mãos do Maduro anunciou que ele ganhou mais uma vez, mas a oposição não aceitou, como todo mundo aqui sabe. Eles dizem que quem venceu mesmo foi o candidato deles, Edmundo Gonzalez. Maduro já dominou o poder de novo e até está satirizando o Gonzalez, chamando ele de Guaidó 2.0. Por causa daquele rolo com o Juan Guaidó, que se declarou presidente interino depois de rejeitar as eleições de 2018. A situação agora, em 2024, está pior, porque o povo não aguenta mais o país totalmente devastado pela ditadura. Dentro da Venezuela, pelo menos 22 manifestantes já foram exterminados, a maioria pelas milícias pró-governo. E mais 2.400 pessoas foram presidenciadas desde que os resultados das eleições foram anunciados. E fora do país, o apoio à oposição está bombando mais do que 2019. O governo, como sempre, respondeu com repressão pesada. Dessa vez, as milícias conhecidas como coletivos estão mais violentas do que nunca, envolvidas em 22 eventos de violência e parecendo ser responsáveis pelo extermínio de 19 dos 22 manifestantes vitimados no primeiro mês após as eleições. Em paralelo, o governo organizou manifestações em 44 municípios, triplicando o número de 2019 para mostrar que ainda tem apoio. Só que dessa vez, a comunidade internacional está pegando leve. Em 2019, cerca de 60 países reconheceram Guaidó como presidente interino. Mas agora, só sete reconheceram Gonzales. A maioria está pedindo para ver as planilhas de votação antes de tomar qualquer decisão. Tudo vai depender de como a oposição vai conseguir manter a pressão nas ruas e a atenção internacional. Ou se o governo vai conseguir abafar o caso e se manter no poder só na base da repressão, como da última vez. Agora uma notícia que aumenta ainda mais as tensões para um conflito mundial. Ali Khamenei está quase conseguindo desenvolver uma arma nuclear. E se isso acontecer, a situação vai ficar muito feia para a Aliança Ocidental. Vai começar uma corrida armamentista nuclear na região, com todo mundo querendo ter suas bombas também. Desde a Turquia até a Arábia Saudita e o Egito. E adivinha quem vai se meter nessa briga? Isso mesmo, os Estados Unidos. Se uma dessas bombas cair nas mãos de um grupo radical, o negócio vai ficar muito feio. Porque eles podem muito bem colocar uma bomba num navio e mandar para os portos de Baltimore, Nova York, Nova Orleans, Seattle, Miami ou Los Angeles, segundo os analistas. A gente pode até pensar que isso é exagero, mas é um perigo real. Enquanto isso, a gente aqui no Ocidente não consegue sentir como é o fanatismo em Gaza, em Beirute e nos esconderijos de todos os grupos radicais. E o Irã está aí, a um passo de conseguir sua bomba e os Estados Unidos e Israel não tem uma estratégia conjunta para lidar com isso. Ainda não existe nada que indique o objetivo de impedir que Khamenei e o seu governo consigam se tornar uma potência nuclear. Agora vamos falar um pouco da Coreia do Norte. Quero abordar um pouco da aliança entre Kim Jong-un e Vladimir Putin. A inteligência da Coreia do Sul revelou que a Coreia do Norte já está enviando grandes carregamentos de munição para a Rússia e ajudando o conflito contra a Ucrânia. Mais de 13 mil contêineres foram enviados, o que pode conter até 6 milhões de projéteis. Essa ajuda está permitindo que a Rússia continue suas ofensivas brutais na Ucrânia, enquanto a Coreia do Norte está recebendo tecnologia militar valiosa em troca. Dizem até que a Rússia pode estar fornecendo tecnologia de satélites para a Coreia do Norte, o que vai ajudar Pyongyang a mirar com mais precisão os alvos militares dos Estados Unidos e seus aliados na Ásia. Mas essa aliança tem seus riscos, já que a qualidade das munições norte-coreanas é duvidosa. De qualquer maneira, por enquanto Kim e Putin estão tirando proveito dessa parceria, mas o futuro pode reservar obstáculos sérios por parte da Aliança Ocidental. Falando em Rússia, chegamos nas notícias do conflito, mas antes vou falar do traidor do governo russo. O nome dele é Pavel Popov, um ex-ministro adjunto da Defesa que foi preso por suspeita de fraude. E olha que ele não é o primeiro, não. Esse é só mais um na longa lista de escândalos de corrupção que estão sacudindo a cúpula militar ligada ao ex-ministro da Defesa, Sergei Shoigu, que já tinha visto vários dos seus amigos caindo e agora foi a vez de Popov que estava nesse cargo desde 2013. A investigação contra o Popov é sobre uns rolos com obras lá no Patriot Park, que é um parque temático militar que fica pertinho de Moscou. Para quem não conhece, esse parque é uma mistura de museu com um parque de diversões, só que no lugar de montanha-russa e rodas gigante, o que tem é tanque de guerra, avião e outras armas pesadas. O pessoal que visita o lugar pode subir nos tanques, participar de simulações de combate e sentir na pele o que é estar na linha de frente. Só que Popov estava desviando o material de construção do parque para reformar a casa de campo dele. A coisa toda começou em 2021 e ele achou que ninguém ia perceber, mas a casa caiu e ele foi preso. E pensar que no Brasil a corrupção está em outro nível, hein? Vai desde os municípios até passar pelos estados e governo federal. O que Popov fez na Rússia é coisa de amador se for pensar na política brasileira. Você não acha? Agora ele vai ficar na cadeia até o dia 29 de outubro, enquanto o caso é investigado. Claro, ele disse que é inocente. O advogado dele contou para a agência estatal que Popov não fez nada de errado, mas aí só o tempo vai dizer, caso ele não seja exterminado. Essa prisão é só mais uma na lista que já passa de uma dúzia de oficiais que foram pegos com a boca na botija desde abril. É a maior onda de escândalos de corrupção que o exército russo viu em anos. E olha que logo depois das primeiras prisões, Putin, que não é bobo, demitiu Shoigu e colocou Andrei Bulossov no lugar dele. Enquanto isso, lá na Ucrânia, a situação não está nada fácil. Um KCF-16, um dos aviões americanos de combate mais avançados do mundo, foi destruído num acidente. Ainda não se sabe se foi erro do piloto ou uma falha mecânica, mas o fato é que o avião caiu e foi para o espaço. Esse acidente aconteceu logo depois de um ataque pesado da Rússia com mísseis e drones. A tensão está nas alturas e o presidente ucraniano Vladimir Zelensky diz que esses F-16 tinham acabado de ser usados para refelir um ataque russo e até se saíram bem na missão. Esses aviões são aqueles que a Ucrânia estava pedindo para os Estados Unidos desde o começo do conflito e que finalmente chegaram no começo do mês. Então perder um deles agora é um golpe muito duro para a moral dos ucranianos. Mas as notícias ruins não param por aí. A Ucrânia também teve que desconectar quatro unidades nucleares da rede elétrica depois de uma chuva de mísseis russos. As usinas afetadas foram no noroeste e sul do país. O chefe do gabinete presidencial ucraniano contou que a situação é muito grave. O ataque russo envolveu 236 drones e mísseis e foi uma verdadeira pancada no país. Sete pessoas foram vitimadas e 15 regiões foram atingidas, incluindo a capital Kiev, onde fortes explosões foram ouvidas. A Ucrânia acusou a Rússia de usar até mísseis hipersônicos nesse ataque, o que só mostra o nível de destruição que eles estão tentando causar. E as coisas só pioram na linha de frente. A cidade de Pokrovsk, que é um ponto estratégico para a defesa ucraniana, está quase perdida. E caso a Ucrânia realmente perca essa cidade, uma tragédia vai acontecer para as tropas de Zelensk, especialmente os soldados que estão dentro da Rússia. Pokrovsk é uma cidade-chave porque é um ponto de logística e transporte crucial para a defesa da Ucrânia na região. Se a Rússia conseguir tomar a cidade, vai abrir o caminho para capturar toda a região de Donetsk, um dos principais objetivos dos russos desde o começo do conflito. A captura de Pokrovsk não só comprometeria as defesas ucranianas, como também as rotas de suprimento. É por isso que a situação é tão crítica. Os soldados já estão com a escassez desses suprimentos, então se a cidade for tomada, as forças armadas da Ucrânia vão estar comprometidas. Por isso muita gente considera que foi um tiro no pé da Ucrânia enfraquecer sua defesa para invadir a Rússia. E para piorar, a Ucrânia está de olho na fronteira com Belarus, porque tem um monte de tropa se concentrando ali nos últimos dias. A Ucrânia já avisou que está de olho no que está rolando, mas até agora não detectou ameaças imediatas. Mesmo assim o clima está tenso, porque Belarus está basicamente sob comando da Rússia. E a qualquer sinal de Putin, assim que as defesas de Zelensk estiverem totalmente enfraquecidas, os bielorussos podem entrar e complicar ainda mais a situação para o governo ucraniano. A Ucrânia já alertou Belarus para não cometer erros trágicos pressionados por Moscou e solicitou que eles retirem suas tropas. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que essa movimentação das tropas bielorussas pode ser uma manobra para desviar a atenção dos soldados ucranianos de outras frentes. Mas eles também avaliam que o líder de Belarus, Alexander Lukashenko, não quer arriscar entrar numa briga com a Ucrânia, porque isso pode enfraquecer o governo dele. Só que nada depende da vontade dele e sim da vontade de Putin. Esse é o preço que se paga para ter a proteção da Rússia. O que não é muito diferente dos países que têm a proteção dos Estados Unidos. Voltando a Pokrovski, o que pode acontecer se a cidade cair nessa semana? A Ucrânia já está pedindo para os civis saírem da cidade porque os russos estão cada vez mais perto de conseguir tomar tudo. E é nesse exato ponto que Putin está colocando um ocidente em xeque. O analista militar Shambel explicou que se a Rússia conseguir tomar a cidade antes do inverno, Putin pode até tentar negociar um fim para o conflito de tão vulnerável que vai ficar a situação do governo ucraniano. E isso teria implicações profundas para a segurança global, porque basicamente seria uma recompensa pela invasão brutal da Ucrânia. E mesmo nessa situação complicada, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky deixou claro hoje que a Ucrânia não vai perdoar a Rússia por cada vida ucraniana perdida. Ele falou isso durante o Dia da Lembrança dos Defensores da Ucrânia, que marca o décimo aniversário da Batalha de Ilovaisky, onde centenas de soldados ucranianos foram exterminados pelos russos. Zelensky disse que esse crime de Vladimir Putin nunca será esquecido ou deixado em pônei. Por fim, a situação na Ucrânia e na Rússia está mais tensa do que nunca. De um lado, um ex-ministro russo foi preso por corrupção, mostrando que até no meio do conflito os escândalos com o desvio de dinheiro não param. Do outro, a Ucrânia continua lutando com unhas e dentes para se defender dos ataques russos, mas as perdas estão sendo grandes. Pokrovsk pode ser o próximo alvo a cair, o que poderia colocar o ocidente de joelhos. Enquanto isso, as tensões na fronteira com Belarus só aumentam e ninguém sabe onde tudo vai parar. Tudo indica que o conflito não vai acabar tão cedo e as consequências estão sendo sentidas por todos os lados. Comenta aqui se você acha mesmo que Putin conseguiu tanta vantagem nessa última semana de conflito, pelo que você tem escutado na mídia. Aliás, você acha que foi um tiro no pé de Zelensky dividir suas forças entre se defender da Rússia e invadir o país? Será que Putin preparou uma armadilha, sendo capaz de esvaziar as cidades conquistadas e bombardear os soldados ucranianos que tomaram mais de 100 assentamentos russos? Esse é o bolão que vamos participar juntos no último sábado do mês que esse vídeo foi publicado. Esses são os números. É um bolão muito legal, pois se fizermos 4, 5 ou 6 números na horizontal, vertical ou diagonal, quer dizer que ganhamos alguma coisa, sendo que os 6 números são para o prêmio maior da Mega. Para ter direito à sua cota, o primeiro passo é ser inscrito, dar like nesse vídeo e anotar todos esses números que estão aparecendo embaixo da tela. O segundo passo é enviar uma mensagem de WhatsApp para o número 11 95325 5746 com a sequência anotada, além do seu nome e CPF. Esses dados são necessários para que eu possa fazer o Pix caso sejamos premiados. Cada pessoa tem direito a uma cota do bolão para cada vídeo assistido. Cada vídeo possui uma sequência diferente de números, então todo vídeo que eu lançar, você poderá anotar a nova sequência e enviar pelo WhatsApp para resgatar a sua cota. Para quem quiser mais cotas, nós estamos dando uma cota do bolão a cada 5 reais doados para o meu Pix. A chave Pix é o meu e-mail, gustavo.delfiore.com.br. Nesse caso, para pegar suas cotas através da doação, basta enviar o comprovante do Pix com seu nome e CPF para o mesmo número de WhatsApp, que é o 11 95325 5746. Lembrando que a cada 5 reais, você leva uma cota. Ou seja, se enviar 10 reais, você vai levar duas cotas. Se enviar 50 reais, você fica com 10 cotas e assim por diante. E por que é interessante ter várias cotas? Justamente porque o bolão é dividido entre todas as cotas doadas. Por exemplo, se foram doadas mil cotas aos inscritos, eu supondo que o prêmio foi de 80 milhões de reais, cada cota vai ter direito a 80 mil reais. Se você tiver 10 cotas, nesse caso você leva 800 mil reais e assim por diante. Então aproveita, resgate todas as cotas a partir de hoje ou faça sua doação para acumular mais cotas. E para participar, você vai estar concordando com as normas do bolão que podem ser acessadas pelo link que foi colocado na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu! Tchau!